Pai, Caio quer me vender a Ferrari pra mim, quer me vender a Ferrari pra mim? Code Underline Renegade, zero deu dinheiros, BR, L, R, Cifras, V, A488, do Petro Ead, do WebTar One. Mas é, ah mano, eu prefiro aspirado né mano, eu prefiro aspirado, prefiro a 458 também Ele mandou um me e um mim, sendo que é a mesma coisa, Caio quer me vender a Ferrari pra mim, Caio quer vender a Ferrari pra mim, Caio quer me vender a Ferrari, ele mandou tudo errado, editor burro. Salve, Início! Calma! Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo, vim aqui pra balneário, certo? Porque estou em busca do meu presente de aniversário, e no meu presente de aniversário, eu já falei que eu vou me dar um carro de presente, tá ligado? Ai ai carai, que susto! A viagem, tô super cansado, e hoje a gente vai lá na loja, aqui de balneário, que é Bucamáfrica, que é uma loja que eu gosto bastante, tem que... Alá, 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 alá! Ó lá, alá, 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 alá! Só que eu mal pousei aqui, e o Caio já me brecou, falando que tava me esperando, que eu tô marcando essa veste faz tempo né? Bom galera, antes de começar o vídeo... Ah não! Ah não! Você aí que tá precisando fazer uma renda extra, ou quer investir seu dinheiro, quer fazer uma grana, eu vou apresentar pra vocês o site da Blaze. Ô Renato! Blaze.com.br Pode falar no meu nome, no meu nome, tá? No meu nome, Blaze.com.br Não usa o código do Renato, usa o meu, usa o meu! Tá louco? Ah, tá só com 22 mil, ó! Como funciona a plataforma, eu vou colocar aqui ó, 1.500 reais, eu vou investir 1.500 reais! E como tem que ser mano? Eu tenho que retirar esse meu dinheiro antes de crachar, tá ligado? Se crachar aqui eu perdo tudo, então ó, vai começar, eu já vi que a plataforma ali tá tá, tá indo baixo, ó, comecei o jogo, só bora, eu tenho que retirar esse dinheiro... Ué, 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 pera aí o Renato. Como ele tá, tá indo baixo, ó, comecei o jogo, só bora, eu tenho que retirar esse dinheiro hoje, crachar o gráfico, porém, quanto mais só do gráfico, mais dinheiro ganho, então beleza, ó, ó, de 1.500 eu já tô ganhando mais de 2 mil reais, quase ó, 3 reais, tira o dinheiro, e mano, eu ganhei ó, em 3 segundos, 1.710 reais, ou seja, eu dupliquei meu dinheiro, e ó, se eu não tivesse tirado, ó, se fosse até 4x, meu dinheiro de 1.500, mais vezes 4, ó, e 5 vezes, eu tinha ganhado mais de 10 mil reais, tá ligado? Só que eu sou mais pé no chão. Então é isso, galera, site da presa... Eu imagino mesmo! Tinha aqui na descrição do vídeo, vai lá, lembrando que vai ter um ponto de boas-vindas pra você, que até que você depositar até 2.500 reais, você ganha o dobro, então se você depositar 100 reais, você ganha 200. Se você depositar 1.000 reais... Você ganha 3.000. 1.000 reais que vai pra sua conta, se você depositar 2.000 reais, 4.000. Enfim, vai lá, primeiro link da descrição, vai lá e já começa a investir seu dinheiro agora, na break. Arona, eu tô muito feliz, ganhei 3.000 com o código do Renato, obrigado por me indicar com o código dele. Bane esse filho da puta agora. Você falou que queria vir aqui, que queria ver um carro, então vamos, né, ver um carro pra você. Eu já tô com uma ideia em mente aí, mas assim, eu não quero falar agora, tá? Vou esperar mais um pouquinho aí, mas vamos ver o que que vai dar aí, velho. Vamos descer, então. Eu tô sentindo que você vai sair com um carro novo daqui. Então bora, vamos descer? Tá bom, vamos ver. Vamos descer aí. Vambora. Então é isso, vamos pra loja. Let's go, let's go, let's go. Majestic residência. Eu vou esperar mais, mas eu vou fazer pra você uma proposta irrecusável. Irrecusável. O que que mexe com o seu coração? Esse malmizinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ai, Caio. Nossa senhora, meu Deus do céu. Chato, já pensou? O Caio Araújo chega pra você e fala, ó, pessoa, tô aqui, ó. Pega essa minha chave aqui da Ferrari, vai lá dar uma volta. Esse nomezinho aqui... Não, Caio, eu vim, eu vim comprar meu presente de aniversário, mas assim, eu vim na humilda, tá ligado? Não, isso, a gente pode, pode fazer na humilda. É, ó. Vai segurando a chave aí. Cara, não sei se eu mereço tanto, velho. Ah, toma no seu cu, vai Renato. Eu quero que você entre, eu quero que você analise, porque eu sei que é o seu sonho e seu aniversário tá chegando. Então, nada mais justo que você... O Caio, o Caio já tentou, vai botando a falta de editor, o Caio já tentou me vender o HTT dele. O R8. Já tentou me vender o R8, já me tentou vender a Taycan, e agora tá tentando vender a Ferrari. E nada, velho, nada ele compra, mas agora ele vai comprar essa Ferrari. Peraí, tu quer me vender tua Ferrari pro meu presente de aniversário? É, é você dando o presente pra você mesmo. É, mas você vai vender naquelas parcelas bem amigadas. Ah, que mané parcela, mano. A gente tá falando de dois milionários aqui, porra. Pode ser, não tem problema, não. Não tem problema. Ô, louco, peraí, não, 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 peraí, peraí, peraí. Gabriel, obrigado pelo donete, irmão. Ô, Caio, vende pra mim. Então, mano, 58 mil parcelas, fi, eu faço, eu compro. Um milhão por mês. Aí, tá merda. Não, tá merda. Eu vou, Ramião, eu vou, milhão por mês. Não, vamos negociar, não sei quanto vale esse carro. Eu tenho um teto, tá ligado? Eu não vou mentir. Ó, eu aceito sua poxa. Eu aceito. Me dá tua poxa. Você quer o quê também? Minha namorada, quem mais? É, você tem... Opa! Tem namorada? Peraí, 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 peraí. Tá com namorada, ô, Renato? Desde quando? Desde quando? Eu aceito, eu tô ótimo. Casada? Obrigada, negócio. Essa aqui? Ai, meu Deus do céu. Faleceu, gente. Me ajuda aí. Humilde, quem não me ama? Será, mano? É um D, é um D. É um D, é um D, é um D, é um D. Ah, u, hã? No vídeo que o Renato falou que ia comprar uma Porsche, ela pensou em comprar uma GT3. Ah! No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vai tomar bem no meio do... Pelo amor de Deus, 120 mil reais de IPVA, mano. Mas que caralho é esse? Que porra é essa? Vai tomar no cu, que isso? Gabriel Martins deu dinheiro, 0,99. Meu, me livre, vai ser... Ô, Gabriel, obrigado pelo Donate, irmão. Tamo junto. ...lá no volante, lá, ó. Entra lá do lado. Abre aí. E essa Porsche aí? O que que tá fazendo aí, parada, ô, Caião? Vai lá. Olha, mano. Tá até com o plásticozinho. Vamos, porra, risca. Tá, desculpa. Plásticozinho. Tá escrito aqui, ó, parabéns, Renato. Igual na boca massa. O lacinho aqui, meu. Pera aí, pera aí. Tu quer realmente vender sua Ferrari pra mim? Eu vendo. É tipo assim, não tá à venda, mas pra você eu vendo. Eu acho que você já fez essa placa. Tá bom. Tá ligado? Não fala o preço, cara. A gente trabalha com valores. Pera aí, antes de falar do preço, calma. Três milhão. Eu vou dar o preço nesse carro. Ah, ó o outro. Ele quer comprar e quer comprar ainda do jeito dele. Ah, ó esse cara. Mas pera aí, eu vou dar o preço também nessa Ferrari aí. 50 milhão no máximo. Eu acho que vale só 50 mil. Só isso. O problema desse carro aqui, galera, é o seguinte. Eu entendo um pouco de Ferrari. Ah, cala a boca. Tá ligado? Quando eu falei de comprar um carro novo pra mim, realmente, o Caio sabe que meu sonho... É uma Ferrari. É uma Ferrari. Exclusivamente uma 458, né? Mas aqui, cara, eu final faço 50 mil, mas assim, aqui tá além do meu sonho. Tá mais do meu sonho. Opa! Quem é esse desgraçado aí? Ferrari, mano, é... Nós não tínhamos uma Cips Ferrari, tá ligado? Aqui é uma 488 Spider, fi. Aí não tem como. Mas eu vou dar uma olhada. Vai dar uma olhada? 10 reais de ponto final. Essa aqui tem até a placa especial, ó. 0488. Caralho, pode crer. Caralho. Tá porra. Ela é a explotação oficial? Ela é a explotação oficial. 2019, 3 mil caindo. Aquilo fecha, professor? Fecha. É que eu não fechei. Vamos botar ele na frente? Vai, professor. Olha lá, melhor você colocar. Não, coloca, mano. Ah, não, vai que eu... Mano, eu tenho um monte de cupim. Mano, vou te tirar e tropear. Não, é. Vamos ver carro, então vamos ver pra ver carro. Os celulares pra poder ajudar você com as vias da abonha. Ó, quer ver. Fala, tá fazendo muito barulho? Já vou ver os caras do lado. Essa aqui é a... O PIC NOB. Aham. É a Albuyche. Ó, o que deixa essa Ferrari caro? Nossa. Nossa. Vai tomar no... Pelo amor de Deus. Olha a cara. Olha o olhinho brilhando do cara. O cara parece que... Parece uma criança. Com certeza. Tudo dá pra negociar, cara. Cara, eu... Eu percebi, Caio. Que tu tem mais carro. Salve, Bru. Obrigado, meu amor. Vou dormir que amanhã trabalho. Um feliz domingo de Páscoa pra você. Fiquem com Deus e não esqueça seu presente com o Renato. Meu presente com o Renato? Qual que é meu presente com o Renato que eu não tô sabendo? Mas ó, feliz Páscoa pra você também, meu amor. Boa noite. Se cuida. Puta que pariu. Mano, olha as vagas do filho da puta. Mano. Tem uma 488 Spider, uma carreira S, uma MG GTR e um R8. Vai tomar no... Porra, vai se ferrar, mano. Mas é que é de presente pra sua namorada, né, mano? Olha, a mancada pra você vender, né? Ó, isso aqui também é doido. Mas você venderia o presente pra sua namorada? Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Ai, que dia é nisso? Dá pra mim, dá pra mim, por favor. Dá pra mim, dá pra mim. Me em dê, papai. Me em dê, me em dê, meu Deus. Quando o dinheiro toca, né, mano? Aqui já, aqui já, tipo, não é sentimental, tá ligado? Não é mais nem o carro, não é mais nem o valor. É sentimental, mano. Quanto você quer? Um, dois milhão. Esse é o R8 do Alasque? Meu Deus do céu. É do Alasque? Mas você nem gosta tanto de meca, velho. Não, vamos lá. O negócio é Porsche. Mas o que você acha? Eu já, assim, eu vou dar um presente de aniversário. Placa, placa, placa da Mercedes. Deixa eu achar que ela tá bem baixinha ali, né? É por isso que eu tô querendo vender dentro da Ferrari, sabe? Tem outros casos. Mas é que a gente precisa de sua namorada, né, mano? Vale. Oito, oito. Oito, oito. Caralho. 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 Então, vai ser bravo. Mas você nem gosta tanto de meca, velho. Não, vamos lá. O negócio é Porsche. Não, mas o que você acha? De... Eu já, assim... Eu vou dar um credente aniversário pra mim de 27 anos. Eu tava indeciso entre uma casa ou um carro... Tipo assim, eu já tenho um carro de desloções praticamente, tá ligado? Que é o Skyline. Que é o Skyline. É, só que agora eu falei, mano, eu vou imitar. Mano, eu vou dar... Agora eu quero que se foda. Agora eu vou comprar a porra toda. Dá a minha opinião, tá ligado? Dá a opinião. Não. Eu não ia falar. Eu acho que você tem que tirar a pira da Ferrari. Porque todo mundo sabe que, tipo, é o seu sonho e você ainda não teve. Eu acho que tá na hora. Porque se não for agora, quando vai ser? Tá ligado? Tem isso também, mano. Então, velho, tá aí o carro. Se quiser andar, quiser... Olha, eu... Me oferece, por favor, me indê, papai. Eu vou andar agora, galera, porque, né? Eu tô na cidade foda, que eu não... Tipo assim, essa cidade é foda. E outra, eu andei, né, aquele dia. É verdade. É um carro que eu, de força, eu não tenho o que falar, tá ligado? O problema desse carro aqui, galera... Meu Deus do céu, tá subindo alguém. O problema desse carro aqui, atualmente, agora eu não vou mentir, não. É o preço, velho. Eu vou te falar, tem ingredientes nesse carro aqui que deixa esse carro muito caro, tá ligado? Muito caro mesmo. E o Caio tá ligado? E o negócio é o seguinte, é porque você fala Ferrari... Ô, caralho! E você quer porque quer 458, né, mano? Tipo, por mais que você ache essa bonita, mas... Não, eu... Se você tiver leves parcela... Salve, erriu! Eu aceito aí uma 488. Vamos, vamos aceitar e vamos... Vamos negociar, cara. Quantos milhões de mil você quer? Vamos lá. Dois! Nossa, olha aí, esse interior, velho. Vamos lá, acende cair. Será, cara? Meu pé tá de barro, viu? Não, pode ficar com vontade. Nossa, minha Nossa Senhora da Aparecida. Vou jogar aí pro nós, amém. Finge que é sua, vai. Ó como é que ele fica dentro da moto, caralho! Olha como ele fica dentro do bicho! Vai! Vai! Beleza! Tem aquecedor nos bancos, tem tudo. Ah, tem que tomar cuidado aqui, tô com nossa. Acho que tem um... Não, não, não. Muito caro. É o seguinte, ó, vou explicar pra vocês. Vamos, não, não, não. Fica aqui, peraí, peraí. Fica aqui. Fica aqui. Mandei moto sem clientes. O GTR. O quê? Oi! Não, peraí. Não, hein, não. O GTR, não. O GTR, não. Não, o GTR tá fora de cogitação. Fica aqui, fica aqui, deixa eu falar antes. O GTR. A Porsche e o GTR, peraí. A Porsche vale 1 milhão e 200, 300. O GTR. Qual GTR ele tá falando? Gabriel Martins deu dinheiro zero. Peraí, 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 peraí. Eu posso dar 15,000 euros quanto a convertido em real. Que isso? Tá maluco? Obrigado pelo donate, mano. Quanto que custa? Que, rapaz. Mas 35. 35, senão vai ter os caras. Ah, tá. 35. Certo. O 35, o 35 vale quanto? FPU, o que que houve? O que que houve com o Piu aí, chat? O que que houve? Mas, mano, peraí. É... 35 vale 1 milhão e 200. Tá, 2 milhão e meio. Tá. E quando você me volta? É isso. Não, você tem que me voltar? Porra, não. Calma aí. Por que que ele tá falando isso, galera? Essa bega dessa Ferrari que não é assim, tudo errado. Tá vendo aqui, ó? Fibre de carbono. Isso aqui, ó. Fibre de carbono. Ali, ó. Fibre de carbono. Fibre de carbono no meio aqui, não é qualquer Ferrari que tem. Então, essa bodega de Ferrari aqui, ela tem um kit especial fibre de carbono, que deixa o carro muito caro, tá ligado? Quando você vê uma Ferrari com fibre de carbono aqui no meio, você já fala, mano, raríssima. Linda. Quando eu vejo um carro que já tem esse lacre assim, em volta do volante, eu já sei que é caríssimo. Quando você vê aqui, você fala, tá? Barboleta, ó. Tá na borboleta? Tá na borboleta. Sai lá dela. A braboleta. Vamos lá 34 também. Aí a gente vai, volta, volta. Se der o 34, eu vou, volta, mas nunca, nunca na minha vida. Ah, eu posso dar uma ligadinha aqui? Vai, liga, faz o que você quiser. Como que é aqui que a parte tem aqui? Tá na botão e no freio. Ui, a belezinha, hein? Cara do céu, tô me sentindo aqui, hein? Nossa. Posso mostrar uma coisa curiosa pra vocês? Bastidores, chat. Fofoca, fofoca, fofoca. Posso mostrar fofoca pra vocês, chat? Fofoca, posso? Posso? Posso mostrar fofoca? Só fofoca. Não faço ideia. Fofoca, fofoca, chat. O Bruno pegou e postou esse story aqui, ó. Viemos procurar o carro novo do rei. Qual vai ser? Aí eu peguei e mandei assim. Um U na escada. Aí ele falou. Aruan, vi no seu história que tava com a loirinha o que você seguiu pelo... Esse é muito forte pro Renato. Beleza. Já tá atacando o guerreiro. Beleza, beleza. Muito forte. Muito forte. Tem quase uma palma pra um. Aí nunca, nunca na minha vida. Ah, eu posso dar uma ligadinha aqui? Pode ligar. Só apertar o... Como que é? O que vocês querem que volta? Pera aí. O que vocês querem que volta? Pelo amor de Deus. Eu volto. Não tem problema. Pô, não. Calma aí. Por que que ele tá falando isso, galera? É tudo de fibra de carbono. Tá vendo aqui, ó? Fibra de carbono. Isso aqui, ó. Fibra de carbono. Fibra de carbono. Ali, ó. Fibra de carbono. Fibra de carbono no meio aqui. Até na Brabuleta. Aqui também? Não é qualquer Ferrari que tem. Então essa... Essa bodega de Ferrari aqui... Bodega. Especial... Fibra de carbono. Essa porra dessa Ferrari. Esse carro é muito caro, tá ligado? Quando você vê uma Ferrari com fibra de carbono aqui no meio... Esquece. Você fala, mano, raríssima, linda. Mas quando você vê aqui, você fala... Tá porra. Até na Brabuleta? Brabuleta. Sai lá dela aqui, ó. Sai lá. O 34 também. Aí a gente faz pau pau. Se der o 34, vai pau pau. Oi? Quanto que é o 488 Spider? Só quero ver. Só quero ver pra saber quanto que custa... É só Ellen do Narukai com o R34 de fibra que ele tem KKKKKK. Então o R34 dele vale 3 milhões e... Meio? 3 milhões e 300? É isso? É isso? Quanto que vale o R34 dele? Puta que... O R34 é pau a pau? O R34 dele faz... Vale isso, então? Puta que pariu. Vai tomar no meio do brioco. Jesus amado. Nunca, nunca na minha vida. Ah, eu posso dar uma ligadinha aqui? A vontade. Faz o que você quiser, guerreiro. Aí mesmo, hein, Guine. Ui, belezinha, hein? Cara do céu, tô me sentindo aqui, hein? Nossa, eu vou dar uma. Ai, gente. Você pode ver que ele quer tanto vender o carro pra mim que ele tá envelopando aqui pra mim não relar a mão no volante, né, galera? Pra mim não sujar, é isso? A minha mão tá suja, é isso? Não, eu fiz justamente pra você, pô... O quê? Eu não tô sentindo o carro. Não, é pegar um carro... Eu não tô sentindo o carro. Isso aqui é preconce... Não, tá de terra? Meu Deus, meu Deus! Ele não faz isso, não! Não faz isso, não! Não faz isso, não! Isso, eu falo de respeito dos dentes. Agora eu vou sujar o volante, é isso? Não, tá isso. Posso sujar? Só de rádio, cara. Ah, é, bota a mão toda. Só! Tá bem de comer um... Meu Deus, a luz da injeção, cadê? Pastel. Combina, não combina? Olha aí, pega assim, porra. Combina lá. Abaixa o vidro aqui, ó. Fecha. Olha só. E eu já vou lutar com isso. Mano, o Renato é tão alto... Que parece quase que a cabeça dele fica pra fora... Do carro. Fui para o filme. Nossa, vamos para o atual. Renatinho combina com a Ferrari, chat? Ele combina? Ele combina com a Ferrari? Demais? Insta deviu agora. Agora imagina, de Ferrari, solteiro... Ixi! Solteiro o que você acha, né? Cara, eu só não gostei de dar solteiro aqui no... Salve, Leandro! Eu não entregaria o R34 também, não. É uma 488. Hoje o preço da 488, em média, ela tá variando de 2.700.000 a 2.900.000. Não, eu tô vendo aqui, tá maluco? Não é nada desse preço aí, não, guerreiro. Tô olhando aqui, ó. Três milhão e meio, três milhão e trezentos. O problema desse carro é quando você vê com essa configuração um Spyder. O que é Spyder da Ferrari? Conversível. Aqui o carro chega a ganhar quase um milhão de... Então, um carro desse aqui tá valendo o quê? Três milhão e três milhão. Quase quatro milhão e três milhão. Salve, MyB! Eu acho que o presente de aniversário não tô merecendo tanto, entendeu? Peraí, você pega meus dois milhão. Peraí, você pega meus dois milhão. Tem que te botar dois milhão, velho. Mas vai olhar, então. Tá acontecendo pra ti. Marcelo. Tipo assim, mano, ó. Vamos lá. Coisa boa, coisa boa, hein, Caio. Faça a sua proposta. A gente pega aqui dois milhão que eu tenho que cantar aqui, ó. Aí a gente divide aqui por mil. Bom, tem que pagar 12 mil, Marcela, de... De mil. De mil. E anos, isso aqui vai dar quanto? A gente tem... Vezes 12. Que 12? Um ano? Dividido por 12. É, dividido por 12. Eu vou ter que pagar por 166 anos. Confia, mano, que eu vou sobreviver até lá. Mano, ele mata o Zalem. Vamos fazer isso aqui. Liga pro cara. Salve, Radamés. Obrigado pelo donete, minha vida. Ah, não tenho nada a ver com isso. Já pra marcar a palha pra palombrina. Me dá aposte, me dá o GTR. E parcela o resto do jeito que você quiser. Mano, ele quer levar meu GTR preto, velho. E pega a chave e a gente já vai no carro. Olha lá, tá vendo? Ele nem liga mais pra Porsche. Ele só falou do GTR. A Porsche tá cagando. Calma, mano. Pega a outra chave e a gente não paga. Aí, se eu caio de pressão. Calma, gente. De pressão. Vai, 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 devagar. Não, vai, de pressão, velho. Eu não sei se eu ganho esse tanto, Carrum. Ah, vai tomar no seu puta que pariu. Com o Excelência Fire. Ainda não, tá ligado? Não sei, mano. Rela nos faróis dela, sente. Salve poucas ideias. Salve DJ Luiz Felipe. Obrigado pelo domenço, irmão. Salve pra mim. Salve. Vou colocar o óleo ali no Tião ali, velho. O PPF. Tem fundo. Nossa. O coronavírus de graça é isso? Caralho, velho. Ai, que se esquecer. Escapamento vai fazendo vandão. Cara, tô procurando os níveis. Escapamento no vandão. Com certeza, velho. Zero detalhes. Caralho, tá procurando pra gente dar os valores. Mas, mano, tá muito zero esse carro. Não sei, galera. O que vocês acham? Acho que não, mano. Será? Entendeu meu GTR preto. Ah, mano. Mas... O problema é o GTR preto, mano. A Porsche, ele não tá nem aí. Foda-se. Aí, viado. Não, valência. Fica mal os ânimos. Calma aí. Não, não. Não quero, não. Vamos dar uma volta? Não quero. Relaxa. Leva pra Londrina. Ó, tamo menino aqui. Tô já indo com a chave da Ferrari na mão. Olha o que tem ali, ó. Nossa. Criou um evo, mano. Muito raro. Não é um... Não, não. É um evolutivo, caralho. Oi como o Citagol e acordar a sua calcinha. Muito raro. É uma JDM muito rara. Será que é uma JDM? Acho que é uma JDM. Bom, já estamos quase no final da vinda atlântica desse lindo lugar. A gente... Posta agora. A gente veio conversando sobre isso, certo? Faça sua proposta. Essa é a última proposta pra, tipo assim, a gente... Pra não ter mais discussão. É. A gente faz naquelas condições. Você me dá o GTR, me dá a Porsche. E você começa a pagar só depois do meu dono. Você é minha mãe também? Meu pai? Minha casa? Meu canal? Ué. Melhor que isso não fica. Não, não fica. Mas, ó. O que eu tava falando aqui com o Caio. Mano, acho um puta de um carro. Aliás, quem não queria... Ele não vai pegar, ele não vai pegar. Ele quer muito a 458. Eu já falei. Eu acho que ele já comprou o carro. Já tem o carro. Tá indo aí na boca máfra só pra fazer vídeo. Eu já falei. A 488 Spyder, tá ligado? Eu já falei. Meu sonho, falando em Ferrari, é o meu sonho é a 458. Já falei isso pra vocês. Eu acho que pra mim é um carro que ronca, tem um ronco lindo. Oi, G8 Spyder, tem toda uma história por trás. É um carro que eu sempre olhei e falei, mano, esse carro é impossível. Tá ligado? Tipo, nem que eu falo isso de todos os carros, né? Mas tá bom. Eu era servente, tá ligado? Todo carro pra mim é impossível. Uma Ferrari... Gente, pera aí. A gente já vai ver os bagulho do Pio, mano. Mas, pô, nós tá vendo aqui o chat, o vídeo do Renato. Para de ser chato, porra. Ô, louco, gente. Cada hora tem uma hora, pô. Calma, deixa eu terminar o vídeo. Nasceu de nove meses, é? Não, nasceu, nasceu, não. Eu falei errado. Pera aí, pera aí, pera aí. Falei merda. Tipo, só não é mais impossível que eu com 34. A Ferrari, o Ferrari pra ti, tipo assim, é o topo do topo. Não, é o topo do topo, porra. Obrigado. Cara, depois da Ferrari, o Lamborghini. Pra mim, pra mim, tá ligado? Ah, a de V12? Não, tanto faz. O Lacan, das novas, né? Salve, A. Mas, sim, isso que na Ferrari é o topo. Mas, olha, é quatro milhas. Vamos concordar. Dá pra comprar duas, quatro, cinco, oito. Duas. Dá pra comprar um aventador. Dá pra comprar três, quatro, Porsche. Quatro Porsche. Não é que a quatro, oito dele tá cara. É que a dele é uma Spyder, galera. Eu não quero a Ferrari conversa. Nem que tiro p... É Ferrari 458, Itália, que ele vai pegar. Eu já falei. A gente cola o teto, eu colo. Não, cara, não vai rolar o nosso negócio. Então, aqui, estou te lhe devolvendo a chave humilde, certo? Cara, eu trouxe até a chave pra tentar fazer a cabeça dele. Cara, não vai dar certo. Eu quero, mano. Mano, e outra? Eu compro duas McLaren com esse preço. Tá ligado? O preço é muito caro. Por isso que eu falo, galera, é bom ter amigo bilionário. Eu acho muito bom. Mas, nossos rolês não são iguais, tá ligado? Se o Renato tá falando pro Caio que o rolê deles não são iguais, cê imagina o nosso rolê, então, chat. O nosso rolê deve ser o quê? Eu olho pro Caio e eu já me sinto um pobre, né? Pelo amor de Deus. Pô, velho. Não dá. Quatro milhão não dá, né, velho? Não, mas eu vou fazer o seguinte, tá? Cê viu, galera? Ele é tão rico que ele colocou um saquinho no volante pra mim não relar a minha mão suja ali, entendeu? Agora ele vai... Cara, eu juro que eu lavei minha mão umas três vezes antes de relar no carro. E ainda eu acho que tá suja. Fala aí, Bruno, o que você acha? Eu acho essa foto de sabanagem, tá bom. Esquilo, fala o que eu falei ontem. Falei, mano, vou colocar aqui pro cara ver, assim, que o carro é realmente novo, tá ligado? Tipo... É, pra mim não relar no volante. Ele foi assim, esse cara que tem de terra é... Cara, ele me chamou de oleoso. O que você acha que tem Porsche aí, assim, a monta toda suada, a monta suada, a monta suada. Cara, que precisa ajudar esse tipo de gente. Tá louco, gente? Tão chego aqui na boca máfia. Ó, a boca máfia. Você não vai comprar o carro, a Ferrari vai comprar um carro aqui, velho. Não sei. E vamos ver o meu futuro carro ali. Pode ser ter uma Porsche. Já gostei daquela zozinha ali. Vamos ver. Tá louco? Não, cara, mas é um presente de aniversário, velho. Então, olha, galera, você gostou do vídeo? Cara, muito obrigado pela oferta, né? Você sabe o que eu procuro, você, eu acho que você... Ó, eu quero que você... Você vai me ajudar? Olha só, apesar de tudo, eu quero que você faça uma parada que você... Um bom negócio. Um bom negócio, velho. Um bom negócio, você fica feliz. Quatro milhão não ia ficar feliz, não, tá? Ou ia ficar falido? Ia ficar bem triste. E dois, se você gostou do vídeo, deixa o like, acompanha agora, que a gente veio aqui pra cidade, balneário, só pra comprar o meu carro novo. É sério. Que é meu presente de aniversário. Eu vou lançar uma nave. Vocês vão ver. Então, bora, vamos escolher aqui. Lembrando, tá? A loja tá fechada. Vai abrir só pra gente escolher o meu carro novo. Vamos lá. Moral, hein? Poderoso. Então é isso. Tamo junto, velho. É nóis, hein? Fui. Poderoso. 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 Poderoso.